Santa Joana, a melhor do Brasil. Olha só, muito bom dia, 11 horas e 7 minutos aqui na Rádio Cidade. 11 horas e 7 minutos no Cidade Entrevista, dentro do Manhã Cidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, segunda-feira, vamos bater um papo com o ex-líder do governo na Câmara Municipal de São Caetano, Macói Vasconcelos. Ele já está aqui à minha direita, ele pertence aos quadros do PL, Partido Liberal. E ele já está aqui à minha direita na bancada e à sua esquerda aí na tela da Rádio Cidade. Inclusive, se você quiser ter a experiência Rádio Cidade, nos acompanha pelo Flexidade, que você baixa rapidinho aí no seu Android, no seu iPhone. E também pode nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Nosso canal é Rádio Cidade 99.7 Reportagens. E aí você aproveita e se inscreve no canal, tá certo? E acompanha aí todas as nossas transmissões aqui na Rádio Cidade. Olha só, Macói é um prazer tê-lo aqui no Cidade Entrevista, dentro do Manhã Cidade. O senhor que é vereador em São Caetano. Cidade importante aqui na região porque é uma cidade vizinha a Caruaru. E que sempre, aliás, acho que é mais antiga até do que a própria Caruaru na história. É uma cidade importante aqui do Agreste. E aí eu já lhe pergunto o seguinte. Primeiramente, seja bem-vindo à Rádio Cidade. E o senhor era líder do governo, tá? E agora o senhor não é mais líder do governo. Então eu queria já iniciar, além de lhe dar as boas-vindas, já lhe perguntar. O que é que ocorreu, né? O que é que ocorreu para o senhor ter saído? E se essa saída da liderança do governo também representa um rompimento político com o José Falmeida, que é o atual prefeito de São Caetano. Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, professor Marco Aurélio. Bom dia a todos os ouvintes. Quero agradecer essa oportunidade aqui na Rádio Cidade. Abrir esse espaço para a gente debater São Caetano. Na verdade, professor, realmente houve um rompimento com o grupo do atual prefeito, no qual teve insatisfações da minha parte e do povo de São Caetano. Quando, inclusive, professor, ele esteve aqui para dizer que seria candidato a prefeito da cidade de Caruaru. Então, não aceitamos isso. Achamos que isso é uma falta de respeito com o povo de São Caetano. É uma humilhação para o povo de São Caetano. Ele, no primeiro mandato de prefeito, já está querendo sair de lá, usando São Caetano como trampolim para ser candidato em Caruaru. Querer dizer que São Caetano agora não serve mais para ele, que São Caetano ficou pequeno e agora ele tem que ir para Caruaru, querendo renunciar antes mesmo de encerrar o seu mandato, querendo renunciar sem querer encerrar o seu mandato de quatro anos que o povo lhe deu. Então, por esse motivo, grande insatisfação. Por outros motivos também, como é a questão dos professores de São Caetano, o qual ele não vem honrando com o que prometeu durante a campanha, que era o pagamento dos precatórios, que é a questão do reajuste salarial, que isso nunca aconteceu. E esse ano, já estamos aí, chegando em meados de julho, na metade do ano, e oito reuniões que ele teve com os professores, ele disse que seria o reajuste de 0%. E quem estivesse achando ruim, procurasse a justiça. Então, esse realmente é o principal motivo. E tem mais algumas coisas que a gente vai falar aqui durante a entrevista. Perfeitamente. Então, vocês viram, né? O Macói Vasconcelos aqui já começa explicando, olha, tem um rompimento político, mas também tem mudança. Queria até dar uma notícia em primeira mão, vereador, que é o seguinte, está havendo no pleno do TRE, nesse momento, TRE é o Tribunal Regional Eleitoral, gente. Está havendo uma discussão, de uma ação, que pode levar a culminar a caçação, na caçação de três vereadores lá de São Caetano. A decisão está saindo nesse momento agora, estão fazendo, o pleno está reunido. Tudo indica que deve haver a caçação. E se caçarem, caçaram três membros, acho que é do Partido Republicano. Nesse sentido, isso muda a configuração de forças lá em São Caetano, na Câmara de Vereadores. Minha pergunta é a seguinte, ele hoje, o prefeito, mesmo com a sua saída, tem maioria, tem minoria, o senhor era o líder do governo, o senhor saiu, está saindo mais alguém com o senhor. E com essa caçação de três membros de um partido, como é que pode ficar a situação na Câmara de Vereadores para o prefeito José Falmenta? Realmente, quando eu era líder do governo, nós tínhamos dois terços. Eu saindo, ele teria maioria, mas não teria os dois terços. E os dois terços são importantes para votações mais importantes, é isso? Tem matérias de finalidades financeiras, que é necessário, tem algumas matérias que tem que ter dois terços na Câmara. Então, em relação a esses vereadores, realmente está tendo um julgamento, chegou até uma informação aqui, mas eu não posso dizer mais com afinco, porque eu ainda não parei para analisar e ver a decisão. Mas que os três vereadores do Partido Republicano, que são meus amigos, gosto muito deles, teriam sido caçados. Nesse caso, o atual prefeito perderia mais três vereadores da base aliada dele. Nesse caso, ele ficaria com minoria na Câmara, porque os votos serão recontados agora. E quem vai assumir que eu não tenho esse dado exato, porque o TRE que vai recontar os votos, a gente não sabe ainda se vai ser da nossa base ou será da base governista. Isso é verdade. E na hora que vai fazer, já que essa ação é porque vai estar caçando a chapa inteira, né? A chapa inteira. Então, é feito um novo cálculo do quociente eleitoral, mas aí quem faz é o TRE, né? Quem faz o TRE. E aí quem vai chamar, quem vai ser contemplado. De qualquer modo, é muita mudança em pouco tempo na Câmara, vereador. O senhor vê, o senhor saindo, o senhor era líder do governo, o senhor saindo, vereadores caçados. Isso tudo depois do anúncio que Josafá fez aqui em Caruaru, inclusive aqui também na Rádio Cidade, a respeito de uma candidatura aqui na cidade. Ele diz que o trabalho dele em São Caetano está levantando o nome dele, tanto que o povo aqui em Caruaru já começa a pensá-lo como alternativa. Como é que o senhor vê esse tipo de afirmação do Josafá Almeida? Na verdade, ele chega aqui, cita algumas situações que não condizem com a verdade, realmente com a realidade. Ou seja, ele disse que conversou com um grupo e o candidato lá seria o irmão dele. O irmão dele nunca foi votado, não tem experiência política, é secretário de administração apenas por ser irmão do prefeito. Ele não conversou com a gente e já empurrou de goela abaixo, como se fala no popular. Então ele disse, meu candidato vai ser meu irmão. E acabou. É desse jeito, estou indo para Caruaru. E a imposição lá em São Caetano é uma das coisas que tem afetado diretamente os funcionários, os servidores públicos e os vereadores também, Marco Aurélio. Tem uma situação muito interessante que o prefeito, por conta desse meu afastamento dele, e eu expliquei a ele, justifiquei, fui lá dizer porque eu estava saindo do grupo, que o motivo seria esse. O senhor falou isso pessoalmente? Pessoalmente, eu fui dizer, eu estou saindo do grupo, sou pré-candidato a prefeito, estou me alinhando aí com a base da oposição, estamos conversando, inclusive está aqui presente o vereador João Chaves, que é líder da oposição, está aqui presente. Ele, que deu um apoio muito grande a gente, tivemos conversando com o Vôni Queiroz, que se colocou à disposição, abençoou essa união e disse que está junto da gente, já convidou para a gente ir até Brasília, inclusive fazer uma visita ao presidente Lula, e está, hoje o Vôni Queiroz está como ministro da Previdência Social, é secretário, mas o Lupe está afastado, que é o ministro, e ele assumiu a parte. Ele está como ministro, então ele abençoou essa união, que João Chaves já acompanha ele há mais de 20 anos, foi o segundo deputado federal mais votado na cidade de São Gaetano agora no pleito 2022, e temos também aqui o doutor André Tadeu, que é um defensor ferrenho dos professores, que tem entrado com ações contra o município, em questão de valorização dos funcionários da Prefeitura. Para você ter uma ideia, lá em São Gaetano, professores contratados, que a lei é para receber pelo menos 80% dos contratados do valor do PIS Nacional dos professores efetivos. O PIS Nacional é R$ 4.420,55. Os professores contratados deveriam receber pelo menos R$ 3.536,44, e hoje recebe entre R$ 1.560 a R$ 1.700. Ou seja, não é o concursado, é o contratado, ele está recebendo aí metade do que deveria receber. Menos da metade do que deveria receber. Porque o PIS é R$ 4.400, não é isso? R$ 4.400, ele deveria receber pelo menos 80% desse valor, que daria aproximadamente R$ 3.500. Então essa falta de valorização com os servidores do município, essa falta de compromisso, isso tem nos levado a rever São Gaetano. E principalmente quando agora ele chutou o balde e disse, vou embora para Caruaru e vocês fiquem aí com meu irmão. O vereador, mas ele alega que há uma grande aprovação do trabalho dele na cidade de São Caetano, onde ele chega, onde ele passa, pelas obras, pelas entregas que ele faz. E que por isso ele se sente seguro para se lançar em Caruaru, se for o caso. Isso é verdade? A aprovação de Josafá é grande assim na cidade? Veja só, ele tem trabalhado, tem feito algumas obras lá em São Caetano, mas tem focado em relação a isso, essas questões de obras. Eu não vou dizer que ele não está trabalhando, certo? Mas também está gastando de forma desordenada. Eu vou citar um exemplo aqui, que é a construção do polo comercial da moda infantil de São Caetano, que foi um requerimento meu com o vereador de São Caetano. Certo? Foi aprovado por unanimidade e seguiu para a prefeitura. Isso já é um projeto, uma reivindicação nossa desde a campanha, desde o meu primeiro mandato. Estou no segundo agora, apresentei e foi aceito esse pedido. Entretanto, na época, lá no mandato mais adiante, eu não era nem vereador ainda, houve uma crítica muito grande ao ex-prefeito Jadiel, que comprou um terreno lá às margens da BR, 20 hectares, pelo valor de 600 mil reais. Inclusive, na Câmara dos Vereadores foi criada uma CPI para investigar essa situação. E hoje, para você ter uma ideia, já foram gastos, já foram pagos diretamente. A licitação foi de 9 milhões e 8 reais. E já foram pagos 7 milhões, 578 mil, 552 reais em terraplanagem. Ou seja, só para planear o terreno, já foi gasto 7 milhões e meio. E eu tinha dito a ele, prefeito, vamos analisar o terreno, a gente desapropria, a gente constrói. Com esse valor que foi gasto só em terraplanagem, ele teria construído o polo, ele teria feito creches, ele talvez tivesse até construído o hospital da José Ramos, que ele prometeu durante a campanha. Ele fez a campanha em cima do hospital da José Ramos, ele fez a campanha em cima dos professores de pagar os precatórios. Diz quando foi em janeiro que eu assumi, eu já pago os precatórios. E até agora estão esperando. Essa desvalorização é muito grande. Eu sempre fui um defensor ferrenho dos professores, inclusive com o vereador João Chaves estar aqui, e com outros vereadores também da oposição, da base. A gente sempre foi defensor. Agora tem algumas coisas que ele tem deixado a desejar. Principalmente a valorização e o respeito com o povo de São Caetano. Realmente ele trata o povo lá na questão do grito, da humilhação. Eu antes de sair, eu vou contar um fato aqui recente, antes de sair de casa chegou um cidadão lá, disse, me fale, Marcos, por que você saiu da base aliada do prefeito? Eu disse, olha, estou saindo. Primeiro porque ele está desrespeitando o povo de São Caetano. O povo de São Caetano merece respeito, que dê uma confiança a ele, para ele administrar e ele está querendo ir para Caruaru. E segundo é pela forma que ele trata, as pessoas que tratam o povo. O rapaz disse, é, realmente, Marcos, eu apoiei ele, fiz jantar na minha casa, levei ele. Eu tenho dez pessoas que moram comigo e depois da eleição eu passei por uma dificuldade, fiquei desempregado, com dois filhos, não tinha o leite dos meninos e fui lá na prefeitura. Eu tenho um curso de vigilante, eu tenho um curso de porteiro, eu tenho habilitação. Subi, prefeito, vim aqui para o senhor arrumar um emprego, ver o que o senhor pode me ajudar em qualquer área. Aí ele foi curto e grosso, o rapaz disse, você é médico? Você é enfermeiro? O rapaz disse, não. Como é que você está dizendo que trabalha em qualquer área, rapaz? Desse jeito, vai estudar e volta aqui que eu arrumo um emprego para você. Esse rapaz voltou e disse, nunca mais eu piso os pés na prefeitura. Teve outro rapaz também, inclusive conhecido, me relatou ontem à noite, de uma família grande lá dos Lacerdas, chegou para ele, trabalhou, arrumou problema durante a campanha, respondeu o processo judicial e quando chegou lá disse, prefeito, me arruma um emprego? Ele disse, tem emprego de cozinheira para você. Nem cozinheiro era, de cozinheira. Você quer emprego de cozinheira? O rapaz lá saiu chocado e disse, nunca mais eu piso na prefeitura. Isso são vários relatos da forma que ele trata o povo de São Caetano com desprezo. E os funcionários, eu já presenciei ele gritando, funcionário lá dentro, chamando palavras de baixo calões, chamando palavrões mesmo, na verdade é essa, e esculhambando. Então o povo de São Caetano não merece isso, o povo de São Caetano merece uma gestão humanizada. Por isso eu tive a coragem de enfrentar e ir à frente dessa decisão e estar conversando com vários amigos, como tem uma pessoa que tem nos conversado muito também, que é o ex-prefeito Dr. Neves, trabalhou muito, fez muitas obras na gestão dele, passou por algumas dificuldades, não renovou o mandato, mas é um cidadão de bem, também tem conversado com a gente. A gente vai conversar justamente sobre isso, como é que está a articulação da oposição, a sua chegada da oposição também, como é que está reverberando na cidade, mas a gente conversa isso tudo daqui a pouco, depois do intervalo, é só um minuto, gente. Fica aí. Manhã Cidade Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unicred Caruaru, o que é bom a gente nunca esquece. Unimed Caruaru, cuidar de você, esse é o plano. E nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil. Jogando com você e o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana, nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Retífica Moura, a solução para o motor do seu carro em Caruaru. São mais de dezoito anos trabalhando com os motores nacionais e importados. Linha leve e pesada, com alto padrão de qualidade e cem por cento de garantia nas peças e serviços. Tenha condições especiais, negociando diretamente com o dono. Fale com quem entende. Motores, é com a Retífica Moura. Rua Gilberto Freire, vinte e dois, Vassoral, próxima UPA Estadual. Telefone WhatsApp, nove nove dois oito oito noventa setenta e quatro. Peça já o seu orçamento. Se liga aí. Se liga aí. Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade. Então peça agora no Insano's Hamburgueria. Hum, é uma delícia. Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos. Com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insano's Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você é sincero. Você é sincero. Quem experimenta, vira fã. Insano's Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp, oito um nove oito dois oito um quatro oito doze. Vou repetir. Nove oito dois oito um quatro oito doze. Insano's Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Deixe o sol pagar a sua energia. Na Silex Energia Solar, você encontra produtos e equipamentos de ótima qualidade. Além de reduzir a sua conta de energia em até noventa e cinco por cento. E tem mais, na Silex Energia Solar, você pode financiar em até cento e vinte vezes sem entrada. Com até seis meses para começar a pagar. Estamos localizados na rua Silvino Macedo, número cinquenta e oito, bairro Maurício de Nassau, em Caruaru. Telefone para contato. DDD 8131370226. Todo mundo ouve, todo mundo vê, Rádio Cidade. Rádio Cidade, onze horas e vinte e seis minutos. Na Rádio Cidade, onze horas e vinte e seis minutos. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade. Com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio, Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Manhã Cidade. WhatsApp Cidade, nove nove oito sete oito zero, noventa e nove ponto sete. Apoio, Rock Ball, o boliche de Caruaru. Olha só, estamos de volta, onze horas e vinte e sete minutos aqui na Rádio Cidade. Olá. E voltamos com o Cidade Entrevista recebendo o Macói Vasconcelos. Ele é ex-líder do governo lá em São Caetano e agora já se anuncia aqui nos microfones da Rádio Cidade como pré-candidato, um possível pré-candidato à Prefeitura de São Caetano. É vereador pelo segundo mandato na cidade. E olha, tem o WhatsApp. Muita gente mandando mensagem para cá. Está nos acompanhando aí pelo YouTube. Bom dia, boa sorte aí. Tamo junto. Ele manda essa mensagem para você, Macói. E também o Baiba, né? Baiba. Ele diz... Maraélio, manda um abraço para Macói. Aqui quem fala é Baiba. E nós de São Caetano estamos muito felizes por Macói ser pré-candidato a prefeito. Inclusive, Macói, é justamente essa minha pergunta, né? Como é que está a articulação? O senhor chega no grupo da oposição, reforça o grupo e ao mesmo tempo aí tem uma pré-candidatura em mente aí, está avançando. Então, a pergunta que eu faço é como é que está as articulações na oposição? E a segunda pergunta é essa mudança de um lado para o outro? Não pode as pessoas dizerem que suas críticas agora só vêm porque o senhor não foi o escolhido para o Josafá, já que ele escolheu o Jobson? Como é que o senhor lida com essas duas questões? Na verdade, inicialmente, Maraélio, eu quero agradecer também e mandar um abraço para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu não quero citar nomes porque a perseguição em São Caetano é muito forte. E eu vou citar aqui alguns exemplos. Inclusive, quero aproveitar e mandar um abraço também ao atual vice-prefeito de São Caetano que está nos acompanhando aí ao vivo. Ele, sim, seria o candidato natural do prefeito. É doutor Idelfonso? Doutor Idelfonso. Se o prefeito sairia de São Caetano e viesse para Caruaru, como ele ia assumir a prefeitura, ele seria um candidato natural, não o irmão dele, que é vice-prefeito, ia assumir a prefeitura e, sim, teria direito à reeleição. Eu também achei que passaram por cima das opiniões, das decisões do atual vice-prefeito, que é doutor Idelfonso, cidadão de bem, todo mundo conhece ele aqui em Caruaru. Um abraço. Realmente, em relação à nossa candidatura, meu amigo Marco Aurélio, a gente está construindo isso, a gente está construindo isso, conversando com os vereadores, com ex-prefeitos, com líderes. A gente tem recebido várias ligações, assim, tem me deixado muito animado de pessoas que querem ser candidato a vereadores, representantes de algumas regiões e, assim, eu sinto a vontade, o anseio do povo por ter essa oportunidade de analisar um candidato a mais em São Caetano, uma oportunidade a mais, porque o prefeito queria impor lá, digo, ela baixa, é meu irmão, eu vou para Caruaru, candidato único aqui, e isso me fez decidir que eu não seguiria dessa forma, não acompanharia ele. Até porque sempre batia fotos com ele, a gente andava junto, mas dentro, no interno, todo mundo sabe que ele não me valorizava dentro do governo, pelo contrário, me tinha como inimigo. Se eu levasse um amigo para resolver um pleito com ele, chegava, conversava com ele, ele não resolvia. Quando saía, ele mandava chamar a pessoa, resolvia, eu não resolvi porque tu veio com uma coia aqui. Então, na verdade, o senhor já estava dentro, enquanto o senhor estava dentro do governo, o seu tratamento era esse? Era desse jeito, mas, assim, isso é uma forma também, eu até entendo, de controlar tudo. Para você ter uma ideia, ele está, eu nunca vi em São Caetano, nunca vi, e eu já passei, vi governos aí, de gente ignorante, de gente atrasada, e de querer mandar em tudo, mas nunca vi o executivo, principalmente o prefeito, intervir no legislativo. E sabe o que está acontecendo? O doutor André sabe ali, está me acompanhando, já tem mandato de segurança pronto, ele está exigindo, exigindo que o presidente da Câmara demita meus assessores e pessoas ligadas a mim dentro da Câmara. Isso não existe, Marco Aurélio. Ele está impondo, tem que demitir, tem que demitir, tem que baixar a portaria. Isso é uma falta de respeito. Quando eu conversei com ele, eu disse, prefeito, não se preocupe, que pessoas ligadas a mim, eu vou pedir para sair da prefeitura, para a gente retirar, para não atrapalhar seu governo. Eu só fui sair de lá, fui ligar para minha mãe, para avisar isso a ela, ele já tinha ligado, mandando demitir ela no colégio, para você ter uma ideia da perseguição. Dentro de 10 minutos, minha mãe é uma pessoa que trabalhava no colégio Carmelita, ela fazia um excelente trabalho, diretor, todo mundo sabe o quanto ela se esforçava. Deu 10 minutos, ele foi e já mandou demitir ela. E está exigindo o presidente da Câmara, que está com a mão na cabeça sem saber o que faz. Porque ele é assim, ou faz o que eu estou mandando, ou tchau. Se tiver uma opinião contrária na Câmara, se pedir uma vista, se não for de acordo com o que ele quer, tchau, fora do grupo. Quem quiser ficar, fique. Quem não quiser, saia. E é na base do grito, e é na base da imposição mesmo. O Marco Aurélio, então me explica uma coisa. Na última campanha, São Caetano foi uma das cidades que mais teve candidatos a prefeito. Aqui na região, ela teve sete candidatos. Foram sete candidatos. Uma disputa muito acirrada, pelo menos com muita gente. Ela se concentrou entre Josafá e o ex-prefeito Jadiel Braga, mas ela foi uma disputa com sete possibilidades de escolha. Nesse momento, a oposição tende a sair muito dividida desse jeito, ou é concentrada em uma única candidatura? Como é que está a ideia lá? Não, a gente está construindo uma única candidatura. Realmente, nosso nome está tendo uma boa aceitação em São Caetano, mas eu digo, a gente não é de empurrar a goela abaixo. A gente vem conversando. A gente vem conversando, se articulando com os vereadores, são todos meus amigos, tenho maior respeito, mas eles sabem o que estão passando junto ao prefeito. Eu venho construindo, estou conversando. Conversamos, no sábado também, com grandes apoios, a exemplo do deputado federal Eduardo da Fonte, que é, inclusive, ligado à governadora. Vamos amanhã lá para o Partido PP, que é uma oportunidade que ele está propondo a gente ser candidato pelo PP, Partido Progressista. Então o senhor pode mudar do PL para o PP? Posso, sim, mas também já recebi ligações de Fernando Rodolfo, que é o representante do PL, disse que quer conversar comigo, eu estou pronto para escutar. A gente vai montar. Então a gente está conversando e montando. Sou pré-candidato, mas a gente está montando essa estrutura, conversando com calma, para uma única candidatura. Eu venho chamando cada candidato. Desses sete candidatos, o Marco Aurélio, você citou, eu já conversei quase todos. E com o Jadiel, tem aliança? Estamos conversando também com o Caio, estamos conversando com o Caio. Ele foi prefeito recente. O povo não aceitou, mas a gente vai conversar com todos. A gente tem que debater São Caetano. Na verdade, o feitor disse, tem, teve suas falhas, mas também teve suas qualidades, teve seus seguidores. E a gente tem que unir. A gente tem que conversar, tem que unir. Eu almocei sábado também com os filhos do ex-prefeito de Alvazio. Eu também tenho um maior respeito por eles. Eu acho que Josafá também acompanhou, fez uma perseguição muito grande agora na campanha de deputado com eles. Mas, bom, São Caetano sabe. Eu quero e eu peço respeito por São Caetano. Prefeito, respeito São Caetano, que o senhor está desrespeitando, fazendo São Caetano de trampolim, querendo chegar aqui, faltando com a verdade. Feito, ele disse que pagou os professores 25% de aumento. Não foi dessa forma. A lei está aqui. Ele já veio mandar o aumento no meio do ano. Fez uma porcentagem lá entre reajuste de 25% para alguns professores até 6 mil e pouco reais. Acima de 6 mil, 10%. Então, ele não deu 25% no geral. E deu do meio do ano para frente, até o final do ano. E a proposta que eu negociei isso com os professores, eu digo, olha, minha gente, nós, como vereadores, professores, sabem da reunião que nós tivemos lá. Nós não podemos rejeitar essa proposta. Ele já mandou o recado. Eu, como líder de governo, eu disse, olha, ele mandou o recado. Ou aprova desse jeito ou volta. Se voltar, ele não vai mandar mais. Vocês não vão receber nada. Vamos aprovar dessa forma que ele está mandando. E mais na frente, a gente pressiona ele. Ele se comprometeu para o início do ano, mês que vem, em janeiro, que era janeiro de 2023, já negociar novamente o aumento. E não foi cumprido dessa forma. Realmente, para você ter uma ideia, Marca Aurélio, os professores foram quem puxaram a campanha dele em 2020. Foram o carro-chefe, foi quem lutaram, quem trabalharam. E foram várias promessas voltadas ao funcionalismo público, inclusive aos professores. Era proposta de reajuste salarial, respeito, pagar o retroativo. Ele disse que pagava de todo jeito. Eu levei Fernando Rodolfo lá para São Caetano, fiz audiência pública com os professores relativos a isso. Fernando Rodolfo orientou como era que estava sendo feito, pagando em alguns municípios. E até agora ele não fez. E está desrespeitando. E mais de oito reuniões, ele fez e disse, dou zero, eu não dou reajuste. Conversei com ele e disse, eu não dou de jeito nenhum. E ainda ameaçou os professores. Disse, eu vou mandar um projeto para a Câmara para diminuir meu salário, para o professor aqui não ganhar mais do que eu. Aí eu vou começar a organizar e vocês vão ver. Mas ele não chegou a mandar esse, ainda não, né? Não mandou ainda. Ele disse isso na reunião com o sindicato. Não está na hora de um concurso público para a cidade, não? Realmente. Seria se o senhor vinha a ser candidato ou mesmo a oposição. Isso é uma pauta? Sim, isso é uma pauta. O último concurso que teve foi em 2009. Inclusive, eu sou concursado do município. Eu sou funcionário público, estou licenciado. Mas fui concursado em 2009. Teve dois concursos agora, mas foi específico. Agente de Saúde e Guarda Municipal, que também ainda não foi implantada. Que é uma questão de segurança pública lá em São Caetano. É muito solicitado pela população. Então, deveria sim ter concurso. Eu sou a favor do concurso público. Até para parar com isso, dessa questão de imposição. Não vou te dar um emprego porque você vai me acompanhar politicamente. Se você não estiver comigo, eu boto você para fora. Inclusive, eu não quero citar nomes aqui de várias pessoas que se sentem constrangidos e com medo deles, realmente. Eu tenho amigos, amigos de infância que hoje têm medo até de estar ligando para mim para o telefone. Porque se ele sober, ele persegue. Está mandando recado. E está impondo. É desse jeito. Então, infelizmente, eu estou vindo aqui e mostrando a vocês a bolinha de ouro que está querendo ser candidato a prefeito aqui em Caruaru. Então, era muito bom para a gente se essa bolinha de ouro ficasse por aqui, porque a gente se livrava dele. Mas se ele voltar, não tem problema. Ele pode vir ser candidato a São Caetano. A gente está preparado para debater São Caetano. Agora saibam. Ele vai voltar para São Caetano porque ele vai estar com medo de perder a eleição, se Deus quiser, para a gente. Olha só, acredito que está esquentando a eleição de 2024 em São Caetano. Agora tem um detalhe. A candidatura do Jobson, vinda com o apoio do Josafá, ela não parte em uma certa vantagem, não? Já há pesquisas, e principalmente, ela tem força. Como é que o senhor vê essa candidatura, ou eventual candidatura, já que o próprio Josafá disse que ele seria o substituto dele? Veja só, foi bom até você ter tocado nesse sentido. Houve uma enquete, recentemente, uma pessoa lá em São Caetano fez uma enquete e colocou, você votaria em quem para pré-candidato a prefeito de São Caetano? Jobs Almeida ou Macói Vasconcelos? E essa enquete a gente venceu com 67% a 33%. Então isso já consegue a gente refletir o sentimento do povo. Realmente é complicado pegar e jogar uma candidatura de goela abaixo. Ele com esse tratamento com os funcionários, a gente sabe a falta de respeito que está havendo. E, feito eu lhe digo, é muito fácil, é muito cômodo para mim chegar aqui e dizer que eu sou pré-candidato a prefeito. Por quê? Eu sou vereador de dois mandatos, eu atuo no legislativo, todo mundo sabe a minha atuação, eu tenho conhecimento jurídico da causa, eu atuo lá, eu fui vereador. É importante, eu costumo dizer, todo prefeito de cada cidade de São Caetano, do município, do Estado ou do Brasil, ele deveria primeiro ser vereador, porque o vereador é o político mais próximo do povo, ele sabe a necessidade. Então eu me sinto preparado para sair como pré-candidato. E eu não vejo ele preparado para isso, certo? Mas, assim, tem muita coisa que acontece em São Caetano que a gente vai vir colocar à tona aqui. E cidade pequena, é danado para acontecer esse tipo de coisa, estou dando emprego para isso, estou dando emprego para isso, desvio de fusão, inclusive eu vou citar aqui, Marco Aurélio, você me autorizar, a primeira dama do município, qual tenho o maior respeito, esposa do prefeito, mas ela é secretária de planejamento, certo? Está lá no portal da transparência, quem quiser entrar. E ela atua lá no centro de saúde, atendendo o pessoal, fazendo marcação. Então, isso fica claro que está sendo usado ali o cargo de secretaria de planejamento apenas para a política, porque se ela está ali para planejar projetos, para ela analisar São Caetano, ela não deveria estar junto do prefeito, deveria estar lá na prefeitura. E ela está ali, atendimento no centro de saúde, é o canto que tem mais fluxo da saúde do município. Então tem essas questões que a gente vai vir colocar à tona, vai mostrar o povo de São Caetano, vai debater, está certo? Tem algumas coisas, ele está fazendo, sim, algumas situações, mas está pecando em outras. Um exemplo, ele reformou a praça de frente da prefeitura, não deixou uma árvore, todo mundo ficou revoltado, fez a árvore. Agora está reformando a avenida Pedro Almeida, que é de frente do cemitério, próximo ali onde eu resido. Arrancou todas as árvores, não tem arborização nenhuma. Ele está fazendo construção e derrubando tudo. Então a gente tem que analisar São Caetano, fazer uma gestão mais humanizada, analisar, escutar o povo. A gente vai construir essa candidatura, mas conversando e ouvindo os amigos. Feito eu tenho feito. Então é isso que eu planejo, é isso que eu tenho para dizer. E estou gostando muito dessa entrevista, porque a gente colocar isso e mostrar ao povo de São Caetano, principalmente agora de Caruaru, que ele está querendo vir para cá, mostrando realmente quem é o administrador que está lá. Perfeitamente. A gente vai fazer o seguinte, Macói, a gente vai para o intervalo e na volta, a gente volta para o último bloco com o Macói Vasconcelos, que é vereador de São Caetano. Fica aí, é só um minuto. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unicred Caruaru, o que é bom a gente nunca esquece. Unimed Caruaru, cuidar de você, esse é o plano. E nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Nutriaves Pet Center, com duas unidades para facilitar a sua vida na hora de comprar alimentos, medicamentos, acessórios para o seu animal de estimação. Unidade 1, Rua Silvino Macedo. Unidade 2, Avenida Francisca Lira Florencio, após a antiga mansão Forró. Entregamos a domicílio. Siga nossas redes sociais e acompanhe em todas as novidades. Descomplicar a hora de cuidar da saúde é essencial. E em Caruaru, você pode contar com o mais completo cartão saúde, o São Gabriel. Com ele, você tem descontos do que precisar, exames, consultas e procedimentos médicos, além de acesso a mais de 600 profissionais de saúde credenciados na região. É por isso que quem tem o cartão saúde São Gabriel não precisa de outro. Cartão saúde São Gabriel. Rua São Gabriel, 897 Caruaru. Fone 3719-2897. Seja uma nova versão de você. Ative seu modo confiante com a tintura MaxTone. Renove seu visual com cores intensas, dá raiz às pontas, proteção MaxFlex e brilho extremo. MaxTone, liberdade para ser mais você. Saiba mais em embeleze.com. A casa é sua, porque não chega agora Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora A casa é sua, porque não chega logo Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio Tupan, há 40 anos, você é de casa Todo mundo ouve, todo mundo vê Rádio Cidade Na Rádio Cidade, 11 horas e 45 minutos Você está ouvindo o Manhã Cidade Sua revista diária aqui na Rádio Cidade Com Mário Flávio e Renata Torres Apoio Unicred Caruaru O que é bom a gente nunca esquece Unimed Caruaru Cuidar de você, esse é o plano E nevinha, cama, mesa e banho Bom gosto e requinte para o seu bem estar Olha só, estamos de volta 11 horas e 45 minutos Aqui na Rádio Cidade O Cidade Entrevista Dentro do Manhã Cidade está de volta Estamos recebendo o Macói Vasconcelos Ele é vereador de São Caetano E está aqui Já foi líder do governo E rompeu com o governo Josafá Almeida Então está aqui batendo um papo com a gente Sobre a cidade de São Caetano Sobre a política de São Caetano E a gente inclusive continua aqui Tem gente mandando mensagem O Divanilson Galindo Grande amigo do Divanilson Galindo Ele diz Olha, Macaurelio Eu quero aproveitar essa audiência E abraçar os grandes companheiros do PT Aí de São Caetano Onde o Lula foi vitorioso O João Leal e o Ariberto de São Caetano Esse é o Divanilson Galindo Mandando aqui mensagem para a gente Na Rádio Cidade Olha só Gente Eu tenho aqui uma pergunta Que é o seguinte Macaurelio O senhor Tem feito as críticas A gente percebeu aqui As críticas que o senhor Posicionou contra a Josafá Almeida Também Pontuando as possibilidades de aliança Inclusive Com Com Jadiel Braga O pessoal do Jadiel Braga E eu queria perguntar o seguinte Olhando para a cidade Olhando para a cidade de São Caetano A gente vê duas necessidades Assim Claro Necessidade toda cidade tem Mas O senhor falando muito em educação E servidores E eu também quero discutir um pouquinho Zona rural E as vilas que a cidade tem Mano Serrotos Bois Tapiraí Enfim Tem várias situações dessa Como é que o senhor vê Essas regiões da cidade Para um eventual plano de governo Dando continuidade Marco Aurelio Eu quero aproveitar o momento E mandar um abraço Para meu amigo Filipe de Maniçoba Suplente de vereador Está nos acompanhando aí ao vivo Vereador Enio Quirino também Está nos acompanhando Quero aproveitar Mandar um abraço Toda a vila de Maniçoba Meus amigos Santa Luzia Tapiraí Em toda a região Serrotos dos Bois Não faz parte de São Caetano É Maniçoba que é Maniçoba que é Ali na divisa Mas Toda a zona rural Realmente a zona rural Precisa sim Ser mais valorizada Sabe A gente critica Porque a gente Tem aqui Essa liberdade de falar Hoje as estradas Estão acabadas E é um pleito Muito grande Que o pessoal solicita A questão das estradas Principalmente com essas chuvas A gente vai pedir É uma dificuldade Para a gente solicitar Mandar o maquinário Às vezes o prefeito Só quer fazer A estrada principal Não quer fazer As vicinais E realmente A zona rural Está abandonada Pela atual gestão Certo? As vilas em si Ele fez alguma coisa Fez um calçamento Fez uma maquiagem ali Mas a zona rural em si Está precisando disso E voltando ao assunto Marco Aurélio Só queria citar Que eu sou muito a favor Do concurso público Até porque Para não acontecer O que vem acontecendo Em São Caetano Vou citar outro exemplo Que a gente vai conversando E vai surgindo As lembranças Não é verdade? Vejam Para você ter uma ideia O quanto O prefeito do município Está tirando o foco De São Caetano Está colocando o foco Em Caruaru E se houvesse concurso público Isso não ia acontecer Vamos lá Tem uma assessora técnica Aqui que está recebendo Desde fevereiro 2.800 reais Lá na Secretaria De Assistência Social De fevereiro para cá Ela já recebeu Mais de 15 mil E essa assessora Por incrível que pareça É esposa de um ex-deputado Daqui de Caruaru Esposa de um ex-candidato A prefeito Daqui de Caruaru Então tem Se houvesse o concurso público Isso não iria existir Essa questão Porque pode ser até Que ele esteja Se utilizando Desses empregos Para fazer de cabide Eleitoral Pulando para essa cidade Mas a gente sabe Vamos lá Essa situação aqui Vocês De São Caetano Têm que analisar Se ele está fazendo isso Ele está tirando uma vaga De pessoas Lá da nossa terra Da nossa cidade Que já é prejudicada Com questão de empregos Caruaru hoje Nossa vizinha Dá um suporte muito grande Mais de 10 mil pessoas Por dia Sai de São Caetano Para vir trabalhar em Caruaru Então é isso Que a gente tem que organizar A gente tem que moralizar Não adianta a gente dizer Que é o novo Tendo o pensamento Antigo Sendo ditador Querendo criar uma dinastia No município A gente tem que ser novo Com boas ideias Com novas ideias Inclusive Sábado de manhã Nós tivemos aqui em Caruaru Com o Zé Queiroz E ele falava realmente isso Nosso amigo Zé Queiroz Tenho todo o respeito Ele dizia Olha Não adianta a gente Ser Velho Com ideias antigas É melhor a gente Ser velho Com ideias novas Também não adianta A gente ser novo Com ideias antigas A gente tem que ser novo E com ideias novas E com disposição Para trabalhar E moralizar a situação Então realmente O que eu peço Marco Aurélio É que prefeito Respeite São Caetano Respeite o povo Você está humilhando O povo São Caetano Está achando que São Caetano É pequeno para você Porque na verdade Ele foi para São Caetano Só para ser candidato Já tinha sido candidato Outras vezes Mas já morava aqui Em Caruaru Nova Faville Ele veio a oportunidade A gente tinha um grupo De vereadores lá E em conversação Com o ex-deputado Que deu apoio Clóvis Paiva Conversou com a gente Disse vamos lançar Esse candidato aqui Que foi o nome dele Ganhamos a prefeitura Para o ex-prefeito de Adel Mas foi um momento E o momento hoje é outro Então a gente está se colocando Na disposição Vamos conversar E vamos chegar lá Se Deus quiser Uma pergunta O senhor O senhor se sente arrependido De ter apoiado Josafá Naquele momento? Eu não posso dizer Que me arrependi Eu não me arrependi Porque eu não posso dizer Que me arrependi Eu digo que foi importante A gente ter feito esse trabalho Agora eu vou ser bem sincero aqui Usar o popular Eu acho que o poder E o dinheiro subiu a cabeça dele Só pode Porque se você analisar O mesmo pique que ele tinha Quando ele começou O mandado dele Ele não tem mais Ele está lento Ou o ritmo Está sendo outro Ele está diminuindo Vocês de São Caetano Podem observar Então talvez Não sei se essa vontade De sair de São Caetano De se afastar do povo Tem feito isso Eu vejo ele Uma pessoa muito revoltada Tanto com os servidores Quanto o povo Eu vejo ele reclamar Que por questão de ética Eu não vou citar aqui O que eu já ouvi ele falar Das pessoas Mas Realmente Não me arrependo Mas eu esperava mais Eu esperava um comprometimento Maior Com a cidade Com o mandato dele Eu não posso dizer Que no início A gente citou Que o candidato O irmão dele É uma candidatura forte É sim Tem servidores Trabalhando na prefeitura Eles tem toda Uma estrutura Política Tem É uma candidatura forte Mas o povo sabe Que está sendo Uma imposição E com imposição O povo não aceita Ignorância A gente tem que acabar Com isso O povo tem que ser Respeitado Bem tratado Nós queremos Uma São Caetano Humanizada A verdade é essa Olha que ele manda Um abraço É o vereador Daqui de Caruaru Anderson Corrêa Abraço para a Macói Ele está aqui Escutando Aqui na O Cidade Entrevista Meu amigo Anderson Corrêa Muito obrigado É uma pessoa muito boa Também tem Nos ajudado Nessas articulações Inclusive é o presidente Do PP de Caruaru Ele também Através dele Através do nosso amigo Vereador lá de Santa Cruz Também Carlinhos da Coab O presidente da UVP Léo Duar Que é presidente da Câmara De Vereador de Gravatá Foram eles que me indicaram E articulado Para a gente conversar Com o deputado Eduardo Da Fonte Que está muito animado Quando é essa conversa? Quando é essa conversa? Nós já iniciamos a conversa Sábado À noite Lá em Bizerros E vamos continuar E encerrar essa conversa Amanhã à noite Seis horas Lá no partido Na capital pernambucana Ou seja Então Amanhã à noite Tem essa conversa Com o deputado Eduardo E aí Ou seja As tratativas Estão a todo vapor Bem A gente vai chegando Ao final da entrevista Vereador Eu queria agradecer Sua presença aqui Na Rádio Cidade Está certo? Dizer que é o seguinte Os microfones Estão sempre abertos Para a gente Tanto ao senhor Como a situação também De São Caetano De Josafá Almeida Inclusive Josafá já veio aqui Para a gente conversar Sobre a eventual candidatura dele Ou pré-candidatura No caso Aqui em Caruaru Enfim A gente está sempre recebendo O pessoal da região Quem lhe mandou um abraço Também aqui É o Deixa eu ver Mandou uma mensagem aqui O Pedrinho Está mandando aqui um bom dia Está mandando aqui a mensagem Estou esperando aqui O Pedrinho digitar aqui Agora Pacoi É um prazer tê-lo aqui E o seguinte Pergunta final Para a gente terminar o programa Tá Para a gente terminar o programa Que é o seguinte O senhor vai conversar também Com Idelfonso O senhor acha que tem jeito De tirar Idelfonso Que o senhor fez uma cena A ele aqui Durante a entrevista Idelfonso é o vice atual O senhor deu a entender Que ele está sem voz No governo Porque o Josafá Já está escolhendo Outra pessoa Que não é ele Que seria o candidato natural O senhor poderia O senhor acha possível Chamar Idelfonso Para Para uma conversa E se ele viesse O senhor retirava A sua candidatura Em proda dele Veja só Isso tudo É uma conversação Que a gente tem que ter Vamos conversar Com todos Eu não quero impor nada O que tem É feito o prefeito Ele está impondo aí A candidatura Do irmão dele Mas ele esqueceu De combinar com o povo Na verdade Eu estou combinando com o povo Eu estou conversando Vamos sim conversar Com o Idelfonso Se ele quiser conversar Nós vamos conversar Eu quero montar Uma candidatura Com base Para a gente chegar lá E chegar Uma vitória Para ser competitivo Então existe essa possibilidade Da gente conversar sim Com o Idelfonso Idelfonso é meu amigo Cidadão de bem Digo Tenho o maior respeito Votei nele Antes mesmo Da gente não estar trilhando O mesmo caminho Como foi na campanha Em 2020 Eu já tinha uma boa relação Com ele Então Feito eu digo Ele seria o candidato natural Mas não foi E eu sei das imposições Mas estou disposto Estou aberto Para a gente conversar E montar essa candidatura Olha Só para aproveitar Aqui a mensagem Do Pedrinho Ele diz o seguinte Bom dia Macorelli Bom dia Macói Para candidato Qual seria o seu projeto Para a ponte do Cabuga Cabugar Cabugar Para a ponte do Cabugar Porque é uma ponte antiga E nós sabemos Da tragédia que teve recentemente O senhor tem projeto Para essa ponte? Tenho sim A questão da ponte lá É a gente enlarguecer Aquela ponte Que hoje passa um carro A pulso Um veículo E ali é a ponte Mais movimentada E para você ter uma ideia Tem uma Que era uma passagem Molhada Lá no loteamento Zé de Machixe Para a BR-232 Que agora A água levou do Rio Para o Juca E dificultou mais a passagem Então o único acesso Está sendo pela ponte do Cabugar Meu projeto É um projeto aí De criança Eu me criei em São Caetano Eu nasci em São Caetano Eu estou criando meus filhos Em São Caetano Eu tenho três filhos Tenho outro Está no forno Saindo agora Em agosto Sou casado Eu compro meu pão Em São Caetano Eu utilizo os mercados De São Caetano Então eu conheço A realidade Do nosso município Então eu sei Os anseios do povo E eu já disse isso Eu já fiz requerimento Tem que se analisar Essa questão Da passagem molhada Pode ser viabilizada Inclusive Uma construção De uma ponte Que é o pessoal Que desce ali Na rodoviária Próximo A polícia rodoviária Federal E mora no loteamento Do outro lado Ali Muita gente Trabalha em Caruaru Precisa pegar a BR E agora estão sem acesso Estão tendo que passar Pela ponte do Cabugar Então Cabugar Eu quero mandar um abraço Para todos os meus amigos Aí do Cabugar E com certeza Nosso projeto Vamos viabilizar Se Deus quiser A gente vai apresentar isso No momento adequado Para enlarguecer Aquela ponte Se Deus quiser Perfeitamente Gente Vamos encerrando A entrevista De hoje Recebemos Marco Vasconcelos Vereador Hoje no PL Mas está aí Conversando com o PP Ele é vereador Em São Caetano Ex-líder do governo E agora está na oposição Da nossa querida São Caetano Gente Vocês vão ficar agora Com Para relaxar A gente vai encerrando Manhã Cidade Também Vocês vão ficar com Para relaxar Vem aí Uma seleção de músicas Maravilhosas Da MPB Quem estiver no Youtube Se inscreva no nosso canal Vale muito a pena A gente sempre tem Transmissões importantes aqui E que você sempre vai ficar Bem informado Sabendo de tudo Que ocorre No Brasil No mundo E na nossa região Tá bom? Amanhã eu volto No Café Forró e Política Com o nosso querido Lucas Medeiros Tá? E sigam aqui Na programação